Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bari, Banco Bari, Elo Grafite Internacional, com pontuação, sem anuidade. Eita, será que é o melhor cartão do Brasil neste momento? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram. E olha aqui, meu cartão Alta Renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada, querido. Beijo. Gente, chegou o Bari, Elo Grafite Internacional, com a tecnologia Contactless. Se eu não me engano, é o único cartão da Elo, crédito, débito, múltiplo, internacional, com a tecnologia Contactless para a versão Grafite. Bradesco não tem, Banco do Brasil não tem e Caixa Econômica não tem também. Ou seja, é uma versão lindíssima que o Banco Bari lançou. Comparando aos três cartões de grafite que nós conhecemos dos maiores bancos, por exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica e Bradesco, esse modelo grafite é o mais bonito dos cartões que eu achei perante ao Banco Bari. Logo atrás do cartão, vem as informações do banco, os contatos que você pode ter, e o Caixa 24 Horas, que você pode ter saque, nos ATMs fora do Brasil e também Diners Club Discover, dando então ao cartão a versão internacional. O cartão veio nesse envelope aqui simples do Banco Bari, tá? As informações do cartão é muito simples. Chegou em três dias. Gente, o cartão foi aprovado, em três dias chegou o cartão. Um dos cartões que chegou pra mim mais rápido até hoje. Lógico, não é o mais rápido, mas foi um dos mais rápidos que chegou com três dias. E neste envelope aqui, ative seu cartão Bari Card, né, no aplicativo Bari, e assim foi feita, e as informações do seu cartão Elo Grafite. E também você pode cadastrar ele junto a Elo Flex, que eu vou explicar pra vocês. Mas antes de eu mostrar pra vocês o aplicativo, eu quero mostrar pra vocês que eu usei o cartão já, fui no supermercado, usei o chip, então já usei a função com chip, conforme eu estou mostrando pra vocês na tela do vídeo. Agora eu quero mostrar pra vocês o uso da tecnologia Contacless, tá? Como eu já ativei o chip, né, então agora eu vou usar ele usando a tecnologia Contacless. Vou fazer uma vendinha aqui de cinco reais no crédito, tá? Porque ele é a versão múltiplo, débito e crédito, ok? Já vou explicar pra vocês. E vou usar por aproximação a tecnologia do cartão Banco Bari pelo cartão Elo Grafite, ok? Aprovado no crédito. Bem, conforme vocês viram, eu usei a tecnologia Contacless também, funcionou pelo Elo Grafite Crédito, tá? Esse cartão, ele vem com limite, foi aprovado com limite pelo Banco Bari, tá? Então o Banco Bari é um banco digital, eu vou mostrar pra vocês, vou falar as funções do cartão, tem programa de ponto, tem tudo. Então vamos conhecer um pouquinho o Banco Bari. Os limites que foram aprovados até agora no canal foram de 1.500, 1.600, 1.400, 2.000 reais, tá? 3.000 reais foi o máximo que eu vi no canal. E a galera do canal tá totalmente feliz, né, que é um cartão sem anuidade, né? Então deixa eu mostrar pra vocês a interface do aplicativo nesse momento, tá ok? Então vamos lá. O meu limite foi aprovado, 1.600 reais, conforme eu estou mostrando na tela do vídeo. Limite disponível, 1.513,46, porque eu já usei no supermercado e passei 5 reais aqui na maquininha agora pra testar pra vocês a tecnologia Contacless. O melhor dia de compra do meu cartão é dia 28, tá certo? E vocês estão vendo aí o modelo do cartão. Quando eu clico então nesse sinalzinho 1 do lado do cartãozinho, você vai encontrar o limite, tá certo? Que é isso que eu estou mostrando pra vocês. Clicando nessa chavinha aí, você vai encontrar que o cartão, eu posso bloquear o cartão, tá certo? O meu limite disponível, o vencimento, dia 10 de fevereiro, que é o próximo vencimento, aviso de viagem, então eu posso ativar o aviso de viagem, alterar a senha, solicitar uma segunda via do cartão e ver as taxas de juros. Vamos ver as taxas de juros. Custo efetivo total é de 124,97% ao ano. Compra parcelada, 1,99 ao mês, quando tiver juros, tá? Encargos do rotativo, 5,99, geralmente o mercado cobra 13,90 de juros. Juros por atraso, 1%, tá ok, essa é a taxa normal. Multa por atraso, 2%, também uma taxa normal. Parcelamento da fatura, 1,99 ao mês, se você não conseguir pagar a fatura e for parcelar, eles parcelam com juros de 1,99. E saque ao mês, você vai pagar 1,99% ao mês no saque, tá? Você pode sacar e vai pagar 1,99 por mês, tá certo? Do valor que você sacar aí. Essas são as taxas de juros do cartão Bari. Vamos verificar então agora os investimentos que o Bari tem no aplicativo. Aparece pra mim aqui então CDBs e LCI, tá? Então vamos verificar o CDB, o que tem de bom junto ao CDB do Banco Bari. CDB pré-fixado, Bari 3,76 ao ano. Investimento mínimo é de R$100. Liquidez no vencimento. Banco Bari com liquidez R$100 também, R$105 de CDI, liquidez diária. R$110 de CDI, R$112, R$115, R$135 e R$137 do CDI. LCI, vamos dar uma olhadinha no LCI também do Banco Bari. R$106 de CDI, R$113, R$116, R$117 também no vencimento, R$27 de janeiro de 2025, tá? A partir de R$100, R$100, crédito inteligente, logo mais terá crédito também na conta do Banco Bari. Extrato, você pode acompanhar os extratos da sua movimentação do Banco Bari também. No menuzinho você tem a opção de ver o perfil, também falar com o atendente. E aí eu fiz algumas perguntas pra imprensa do Banco Bari. Vamos às notas que nós recebemos então da assessoria de imprensa do Banco Bari, referente às perguntas que eu fiz. A conta digital do Banco Bari é para todos os públicos, até mesmo para negativados no SPC? A resposta foi, a conta digital do Bari é voltada para todas as pessoas físicas. Nosso principal objetivo é ajudar o brasileiro a cuidar das suas finanças. O cadastro de cada cliente passa por uma análise e envolve vários critérios e poderá ser validado ou não de acordo com as políticas internas do banco. Quais as modalidades da conta Bari? A conta Bari é múltipla, débito e crédito, além de todas as funções básicas, como transferências, pagamentos, extratos e também oferece as contas objetivo e contas controle. A conta objetivo te ajuda a traçar metas, alcançar sonhos, poupando com rendimentos de um jeito mais simples e divertido. Já com a conta controle você organiza as finanças separando valores para seus gastos recorrentes, como mercado de gasolina, alimentos e etc. Além disso, com a conta digital Bari, os clientes poderão acessar nossos produtos e investimentos em renda fixa, efetuar pagamentos de boletos, ter acesso a cartão múltipla, débito e crédito, ativada desde a abertura da conta, entre outras funcionalidades. Quais são as taxas cobradas pelo Banco Bari? Como estamos em fase pré-lançamento, durante um período indeterminado, não haverá cobrança de tarifas da abertura e manutenção da conta, bem como anuidade da conta ou cartão de crédito, para os beta testers. Neste período, ainda haverá isenção de saque nos terminais da rede 24 horas, utilizando o saldo da conta. Neste momento, o cartão é sem anuidade, a conta não tem tarifa, e saques também não terão tarifas, tá? O cartão de crédito, C5, a versão e variante. Todos os beta testers e primeiros clientes Bari estão recebendo um cartão múltiplo, Elo Grafite, gratuito, e isento de anuidade. Nesta fase pré-lançamento, esse cartão é enviado com a função débito, liberada a função crédito em análise. Em breve, outras opções de cartões estarão disponíveis para escolha no aplicativo. Qual ou quais as bandeiras dos cartões? Elo. Os cartões possuem, além dos benefícios da bandeira, o que mais o banco oferece para os clientes com esse cartão? Todos os clientes com a função crédito liberada, mesmo com limites mínimos, terão acesso a vantagens Elo Grafite, como validade internacional e vantagens exclusivas do Elo Flex, que possibilita que o cliente personalize os benefícios de acordo com o seu perfil. Anuidade, qual o valor? As anuidades são isentas na fase pré-lançamento. Problema de pontos. Clientes com a função crédito liberada, contam com a Livelo, para pontuarem todas as compras realizadas, utilizando o limite liberado. A pontuação do cartão é a cada 1 dólar gasto 1 ponto, então é 1 ponto equivale a 1 milha praticamente, tá certo? Então, gastou 1 dólar, ganhou 1 ponto junto ao programa Livelo. O cartão é múltiplo? Sim, o cartão é múltiplo débito e crédito, mas o crédito depende de análise, logicamente. O mínimo que eu vi de limite no cartão liberado até agora é 100 reais, tá gente? O valor mínimo aprovado para esse cartão até agora que eu vi foi 100 reais. Para aumento de limite, como que deve ser feito? Eu nem vou ler aqui porque eu já fiz um teste no aplicativo, você pode ir no próprio aplicativo solicitar o limite, tá? E se for aprovado o limite entra, se não, depois de 90 dias, pode solicitar novamente a alteração de limite, tá ok? Quais os produtos de investimentos disponíveis no banco? O Bari oferece produtos como renda fixa, como CDBs e LCIs, com diferentes condições de liquidez, tá? Então, esses dois produtos que o banco tem aí, como CDBs e LCIs. Vamos dar uma olhadinha rapidinho num pequeno vídeo institucional do Banco Bari também. Somos um banco digital especialista em crédito inteligente. Jovens, mas com a experiência de um grupo financeiro que opera há mais de 25 anos o ciclo completo de crédito. A nossa juventude permite escutar e entender o que as pessoas precisam hoje. A nossa experiência permite entregar o que elas precisam da maneira mais eficaz. Entregamos produtos financeiros inteligentes, pensados para que cada brasileiro possa construir a vida que sempre quis. Sem susto, sem aperto. Tomar crédito, poupar, gerir suas finanças e investir seu dinheiro. Tudo do seu jeito, no seu tempo. Isso é Banco Bari. Bem, gente, vocês viram o vídeo institucional, viu as informações que eu passei do aplicativo. O Banco Bari é uma conta digital. Neste momento, se torna aí, nessa fase teste beta, né? Que nós estamos testando a conta do Banco Bari, se torna o melhor cartão internacional sem anuidade, com benefícios, né? Cartão sem anuidade. Você faz saques nos caixas de 24 horas de graça. Tem um programa de pontos grátis, a cada um dólar, um ponto, né? Então, tem um cartão totalmente grátis, sem tarifa nenhuma, com o programa de pontos bons, né? Que é no caso da Livelo. Você pode transferir os pontos para Smice, o da Azul, o Latam Pes e outros mais. Comprar no Shopping Livelo produtos, através das milhas que você adquire e computa junto ao seu cartão. E é o programa de pontos do Banco Bari com o programa Livelo. Tá certo? Bem, gente, tá aí para vocês, caso queiram solicitar o cartão do Banco Bari, solicitar o convite do Banco Bari, precisa mandar um e-mail para mim, tá? Para poder entrar na fila de espera e fazer o sistema de testa beta, tá? Bem, gente, eu achei um banco inovador, principalmente esse conceito do Elo Grafite, né? Um designer bonito, arrojado. Um banco que nasceu, neste primeiro momento, não cobrando tarifas. Então, se manter nesse patamar, para os clientes que vão entrando na sua conta, em não cobrar tarifas, não cobrar anuidade e manter desse jeito, realmente ele vai crescer muito e vai ganhar muito mercado e vai ser um banco competitivo, hein? Vai ser um banco, realmente, que vai competir com esses outros bancos digitais, carteiras digitais, contas de pagamento, arranjos de pagamentos. E sim, o Banco Bari tem tudo para se dar muito bem, uma vez que o banco já lançou um cartão, que é o Bari Card, Elo Grafite Internacional, sem anuidade e com um programa de pontos que é excelente, né? Tudo bem que a pontuação do cartão não é a melhor pontuação de um cartão Elo Grafite. No mercado aí você encontra 1.5, né? Mas, por ser de graça o cartão, não tem anuidade, por não estar cobrando nada na conta, tem limite débito e crédito, acaba sendo um cartão de uso aí, que o pessoal realmente vai brigar para ter um cartão como esse, né? Tenho certeza que uma conta como essa e um cartão como esse vale a pena para quem não tem conta em banco, ou está procurando um banco digital, talvez seria uma oportunidade para vocês aí, tá? Se passar no crédito, logicamente, é melhor ainda, né? Aqui no canal, o que eu vi até agora, até a data que eu estou gravando esse vídeo, por indicação do canal, foi o nosso grupo Black Card Luxo, o maior limite foi 3 mil reais, tá? Então, só para que vocês entendam sobre os limites que estão sendo aprovados. O meu, 1.600 reais. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então. Abraço de hoje para todos os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo, aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho